Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo aqui a correção dos exercícios que vocês tinham como tarefa. Então, aqui no livro de atividades, na página de número 15, abram lá o livro de atividades de vocês e acompanhem aqui a correção. Então, no exercício número 4, eu fiz com vocês ali, né, essas questões onde era para vocês circular ali quais que são os termos semelhantes, né? E aí, na questão 5, ele falava assim, ó, sendo x um número qualquer, associe cada situação à expressão algébica. Então, aqui de um lado vocês tinham a situação e do outro lado aqui vocês tinham a expressão. E era para vocês estarem completando de acordo ali com essa situação. Então, olha só, a primeira situação aqui, a A falava assim, ó, a soma de x com o seu triplo. Então, eu vou procurar aqui nessas expressões que eu tenho nesse exercício e encontrar qual que é essa expressão. Então, olha só, ele fala assim, ó, a soma de x com o seu triplo. Então, quer dizer que é x, né, mais 3x. Por quê? Ó, a soma de x, então é x com mais alguma coisa, né, com o seu triplo. É a soma de x com o seu triplo. Quando eu quero encontrar o triplo de alguma coisa, não basta multiplicar 3 vezes aquilo que eu estou procurando? Então, aqui também, ó, a soma de x com o seu triplo. Então, x mais 3x. Aí, a B, a diferença, então quer dizer que é uma subtração, né, menos, entre o quadrado de x e a quarta parte de x. Então, veja bem, a diferença, então quer dizer que aqui no meio vai ter uma subtração, né, do quadrado de x. Como que é o quadrado de x? É x ao quadrado. Então, eu já vou procurando aqui pra mim ver se eu acho aí essa expressão. Então, olha só, o quadrado de x, diferença, né, então é a diferença do quadrado de x. E aí, daí, ele fala assim, ó, é a quarta parte de x. Então, olha só, aqui nós temos uma tração, né, parte a parte de x. O inteiro foi dividido em quatro partes e foi tomado apenas ali um valor x. Então, qual que é a questão B? A questão B, a expressão ali é essa daqui. Aí, assim, o dobro, quando nós queremos descobrir qual que é o dobro, nós multiplicamos por 2, né? O dobro da diferença, tá, é o dobro dele no meio, vai ter um sinal de menos, entre x e 7. Então, olha, o dobro, e aí depois tem a diferença de x com 7. Então, olha só, veja bem, aqui, ó, nós temos 2 vezes x menos 7. Então, aqui, o 2, né, está procurando qual que é o dobro da diferença entre x e 7. Então, essa daqui, que é a questão C. Aí, a questão D, a diferença, então quer dizer que vai ter um sinal ali de menos, entre x e a sua quarta parte. Então, é o quê? É x menos x sobre 4. Vamos ver aqui, aqui, ó, a diferença de x com a sua quarta parte. Então, é aqui que é a questão aí, D. Na questão E, a diferença entre x e 10. Então, a diferença é a subtração, né? Então, a diferença entre x e 10 é x menos 10. Então, é essa daqui. Aí, na questão F, o dobro, então quer dizer que é 2 vezes, né? O dobro da diferença entre x e 10. Então, é 2 vezes x menos 10. Qual que é essa daqui? Aqui, ó. Aí, depois na G, o produto, ou seja, é a multiplicação, né, entre x e 7. Olha aqui, ó, 7 vezes x. Então, é aqui. Essa é a questão G. Olha, o produto entre 7 e x, ou x e 7, é quanto? 7x. Na questão H, o quociente, né, então nós temos aí uma divisão. O quociente entre o triplo, quando eu quero descobrir qual que é o triplo, eu dou uma coisa que eu faço, eu multiplico por 3. Então, o triplo, o quociente entre o triplo de x e 2. Então, olha só, vamos ver aqui. Qual as expressões que é a letra H. Olha, o quociente aqui é esse valor aqui. Então, essa aqui é a questão aí, H. Agora, vamos ver aí o quociente entre o triplo de x e 2. Então, ó, o quociente, então quer dizer que nós vamos ter uma divisão. Aí, ele fala entre o triplo, então é 3 vezes, né, aí de x e 2. Então, é 3 vezes x sobre 2, né? Olha, o quociente, o triplo de x. Aí, por fim, nós temos a j, a soma entre a metade de x e o triplo de x. Aqui, sobrou somente essa alternativa. Então, olha só, a soma, né, que ela vai estar aqui, entre a metade de x. Quando eu quero encontrar a minha galera em alguma coisa, basta eu dividir por 2, né? Então, ó, x sobre 2, que é a mesma divisão aqui pela metade. E o seu triplo, 3 vezes x. Então, aqui está a questão aí, j. Aí, aqui na questão 6, antes de eu fazer a conversão dela com vocês, eu quero relembrar algumas coisas, né? Aqui na questão 6, ele fala para simplificar as instruções algélicas. Então, simplificar é reduzir, deixar ela no menor tamanho possível, né? Então, né, vocês, na explicação que eu dei para vocês, eu falei que vocês só podem somar ali os termos dessa expressão quando a parte literal for igual, né? Aí, vocês aprenderam a diferenciar a parte literal do coeficiente numérico, né? E também, aí, fazer uma parte da soma ou da subtração. Então, olha só, aqui na questão B, nós temos uma multiplicação, né? E soma e mais uma multiplicação. Então, é uma multiplicação e mais uma multiplicação. O que eu resumo primeiro? Primeiro é a multiplicação, assim, né? Então, olha só, 4 vezes x. 4 vezes x é 4x. O 4, ele está multiplicando esse termo aqui. Então, é 4 vezes x e também 4 vezes 1. Antes de fazer essa outra multiplicação, eu quero relembrar aqui com vocês aquela tabelinha, né, que nós temos. Que é a tabelinha da regra dos jogos dos sinais. Vou relembrar aqui, como vocês já viram várias vezes, mas eu vou relembrar aqui novamente. Então, olha só, mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Ou seja, quando os sinais forem iguais, vai dar mais. Quando os sinais forem diferentes, vai dar menos. Essa regra vale para o quê? Só para a multiplicação e para a divisão. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, então eu preciso fazer esse jogo dos sinais, né? Aqui na frente do 4, qual que é o... Eu tenho sopa ou tenho subtração aqui na frente do 4? Eu tenho mais, né? A soma. Não tem nenhum sinal, mas como não tem nenhum sinal, nós sabemos que ele é positivo. Então, quer dizer que é mais 4, né? Então, aqui mais com mais com mais. Agora aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4. Agora, eu vou fazer aqui essa multiplicação. Também preciso fazer um jogo dos sinais, porque é uma multiplicação. Mais com mais vai dar mais. 2 vezes x, 2x. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, aqui, vai dar 2. Qual que é o segundo passo? Eu preciso analisar os termos que são semelhantes, né? E aí eu vou adicionar e subtrair. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho 4x. Eu tenho mais algum termo que tem essa mesma parte do literal x? Tenho, sim, né? Aqui, o 2x. 4 mais 2 vai dar 6. Então, é 6x. E agora, eu tenho menos 4 e menos 2. Então, quer dizer que eu devo 4 e eu devo 2. No total, quanto que é minha dívida? É 6. Então, vocês não podem aí confundir. Por que que aqui eu não faço menos com menos, dá mais? E aí, isso, 4 mais 2 dá 6. Não. Porque essa regrinha aqui, essa regrinha, ela é só, é pra soma, é só pra multiplicação e pra divisão. Agora, aqui, quando vocês vão fazer subtração ou soma, vocês têm que pensar assim, ó. Se é menos, é porque eu estou devendo. E se é mais, é porque eu tenho, sabe? Aí, vocês não vão se confundir. E agora, eu não posso somar, né? 6x com 6. Porque aqui, esses 6 não têm a mesma parte literal x. Então, fica assim mesmo, né? Agora, aqui na questão C. Então, também, né? Um caso bem parecido de uma multiplicação e aqui também. Então, aqui, vamos começar a fazer o jogo do sinal. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vezes 2x é 4x. Menos com menos, aqui, ó. Vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Eu sempre gosto de fazer aí essas setinhas porque, desde que você confunde, né? Não esquece, você multiplicou um número ou não. Aí, agora aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 2 é 10. Então, vai dar 10x, né? Eu multiplico os números e eu só repito a parte literal. Então, a multiplicação é sempre assim. E agora aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. 5 vezes 10 é 50. E agora, eu vou analisar o que tem parte literal igual. E vou estar aí fazendo o capo. Então, olha só. 4x e 10x. Eu também gosto de circular, viu? Os termos que estão semelhantes, mas isso é. Eu gosto de circular para eu ver bem. Se não estou errando, mas vocês também não precisam estar fazendo isso, tá? 4 mais 10 é igual a 14. Então, 14x e agora aqui, ó. 8 e menos 50. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu devo, por exemplo, a 50 reais e aí eu pago 8. O que vai acontecer? Eu ainda vou ficar devendo 42. Então, por isso é menos aí 42. 14x, não posso adicionar aqui o 42, porque não tem a mesma parte literal, né? Eu não tenho aqui uma letra x, então fica assim mesmo. E agora, a gente chegou aqui na questão B. Aqui na questão B, vejam bem. Nós temos aqui soma e subtração, só que nós temos frações. E aí, nós temos frações que têm denominadores diferentes, né? Então, o que a gente fazia? Quando a gente tinha lações, subtração, subtração com denominadores diferentes, né? Tá fresca na memória, depois a gente trabalhou no segundo bimestre. A gente precisava, né? Pegar essas duas frações e encontrar o mínimo múltiplo comum. Aí, dividir pela parte de baixo e multiplicar pela parte de cima, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, vamos separar primeiro o que tem a parte literal igual. Então, olha só. Aqui, ó. Menos 3 meios de x. Então, eu vou encontrar outra falsificação que tem essa mesma parte literal. Um termo só de x. Então, essas duas frações têm a mesma parte literal, aí que é x. Então, eu vou trabalhar com elas. Vou pegar elas aqui do ladinho. Então, olha só. 3 sobre 2, né? É menos 3 sobre 2. Aqui, mais 1 terço. Então, olha só. O meu denominador é diferente. Então, eu preciso encontrar qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Ou, né? Eu também posso ver se eles são primos. E sem esse olho, eu só faço a multiplicação. Vou fazer aqui, tirando o mínimo, porque eu gosto que depois de se encontrar uma fração maior, vocês já vão estar acostumados a fazer, tá? Então, olha só. O mínimo entre 3 e 2. Também se fizeram bastante isso daqui no segundo trimestre. Então, eu vou começar dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dá para dividir por 2? Não. Eu vou baixar. 3 dá para dividir por 2? Não. Então, dá para dividir por 3 que vai dar 1. Deu 1 aqui, 1 aqui. Acabou. Agora, o múltiplo dividido ao lado. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui, né? Era só eu multiplicar 2 vezes 3 que vai dar 6. Só que tem algumas frações que não vou encontrar esse valor assim. E agora, como que eu faço? Então, o meu denominador agora, ele é o número 6. E agora, como vai ficar? 6 divididos por 2 é 3. E aqui, não posso esquecer que eu tenho esse menos ainda. Então, eu tenho que fazer o jogo adicional com ele. Eu tenho que prestar muita atenção. 6 divididos por 2 é 3. 3 vezes menos 3. Então, mais com menos vai dar menos, né? 3 vezes 3 é igual a 9. 6 divididos por 2 é 3. 3 vezes 3, 9. Agora, aqui mais. 6 divididos por 3 é igual a 2. 2 vezes mais 1 é igual a 2. Então, olha só. Eu devo 9 e eu pago 2. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 7. Então, é menos 7 sobre 6. Então, aqui vai ficar menos 7 sobre 6. E ainda tenho X. Agora, nós vamos para outro termo, né? Esse termo aqui, então, é 1 terço positivo. E aqui é menos 1,5. Então, aqui nós vamos precisar encontrar o mínimo, né? Porque a gente já fez 3 e 2. Você já sabe que aí vai ser igual a 6. E aqui é a mesma coisa. 6 divididos por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. 6 divididos por 3 é... 6 divididos por 2 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E agora, eu devo 3 e eu pago 2. O que vai acontecer? Vou ficar devendo 1. Então, né? Menos 1 sexto. Então, aqui vai ser menos... Aí, 1 sexto e A. Então, agora eu tenho X e A. Como eu não posso somar aí essas duas frações, porque a parte literal é diferente, aí fica assim mesmo, né? Essa daqui, ela é a questão B. Então, aqui, como eu digo, né? Que é 1 A. Será que eu preciso deixar esse A aqui? Não, né? Aqui eu deixei só para não confundir a cabeça com vocês. Mas, se eu não tivesse esse número A, esse número 1 aqui, não ia mudar nada, né? Teria menos 1 A. Então, eu não preciso colocar aí o número 1 quando eu tiver apenas uma incógnita, né? Digamos que eu tenha só um X. Então, eu não preciso colocar o número 1 na frente, porque eu sei que na frente de toda incógnita tem ali o número 1, ok? Agora, nós vamos seguir aí para a questão E. Então, na questão E, nós também temos aqui, né? Frações. Então, olha só. Aqui nós temos 3, 2 e 8. Então, eu vou começar aqui com esse primeiro termo que tem a parte literal P. O que mais tem essa parte literal P? Esse termo aqui, né? Menos 5P sobre 8. Então, eu vou encontrar ali qual que é o mínimo entre 3 e 8 primeiro. Então, o 8 é o número par que eu consigo dividir por 2. 8 divididos por 2 aí é 4. 3 não dá para dividir por 2, então eu vou baixar. 4 dá para dividir por 2, que vai dar 2. 3 não dá para dividir por 2, eu vou baixar. 2 dá para dividir por 2 novamente, que vai dar 1. E por fim, ficou o número 3. Isso dá para dividir por 3 mesmo. Então, chegou no 1 e no 1 aqui embaixo. Agora, eu faço a modificação. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 aí é 8. 8 vezes 3 é igual a 4. Então, o meu denominador aqui é 24. Aí agora, 24 divididos por 3 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 16P. E agora aqui, 24 divididos por 8 é 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Vai ser menos 15P. Então, olha só. Eu tenho 16 e eu devo 15. Eu pago esses 15. O que vai acontecer? Vai me sobrar um P. Então, eu nem vou colocar o número 1 na frente, né? Eu vou colocar só o P. Então, aqui eu vou ter aí um P positivo, né? Porque eu devia 15 e tinha 16, então ficou só positivo mesmo. E agora, eu tenho esses dois termos aqui, ó. Então, vejam bem. Aqui, né? Eu tenho essa fração e esse, né? O Y não tem, não é uma fração. Quando eu não tenho ali uma fração, qual que é o número que vai embaixo? É o número 1, né? Então, aqui eu vou acrescentar aí o número 1. Qual que é o mínimo entre 2 e 1? O mínimo entre 2 e 1 é o número 2, né? E agora, 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes menos Y é menos 1Y, né? E agora aqui, ó. 2 divididos por 1 é 2. 2 vezes Y mais 2Y. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 e eu devo 1. Eu pago e o que vai acontecer? Vai me sobrar 1. Então, é mais 1Y. 1Y mais 1Y. Agora, eu tenho dois termos, né? E aí, a parte literal deles aí é diferente. Então, aqui eu não posso fazer nada, né? Fica assim mesmo. Então, esse conteúdo aqui, ele começa a dar uma embaralhada na cabeça, né? Porque vocês trabalharam com frações, com denominadores diferentes. Alguns alunos aí tiveram dificuldade na hora de estar fazendo a soma e a subtração e agora ainda vai incluir letras. Mas, gente, não muda nada, né? Olha só. Se vocês tivessem só aqui, ó. 2 terços e 5 oitavos e vocês fossem aí fazer a subtração, a soma e as subtrações, é a mesma coisa. No final, vocês só iam adicionar essa incógnita aqui P e aqui é a mesma coisa. Só iam adicionar depois aí essa incógnita Y. Então, é a mesma coisa, tá? Então, com base nessa correção aqui de atividades, na explicação que vocês já tiveram, eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios aqui da nossa apostila, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apostila de matemática. Aqui na página do número 21, né? Ali nós temos as atividades. Então, aqui a questão A. Eu vou deixar para que vocês façam a questão A, a questão 1 e a 2. São dois exercícios bem simples, né? Mais tranquilos que esses aqui até. Ele fala assim, ó. Escreva a expressão algébrica para representar o perímetro de cada polígono. Como que eu calculo o perímetro de alguma coisa? Eu somo todos os lados, né? Então, ali vocês têm ali 3 polígonos. E aí, cada lado está representado por uma letra. E aí, vocês vão só adicionar. Vou pôr um exemplo no primeiro ali. Naquela primeira figura. Vou pegar o segundo que tem o triângulo. Ali nós temos o triângulo, né? Um triângulo retângulo, que ele tem o ângulo de 90 graus. Aí, ó. Um lado é igual a C. O outro lado é igual a C. E o outro lado é igual a M. Então, como que é o perímetro disso? C mais C mais N. E aí, eu noto que eu posso somar ali aqueles dois C, né? Porque eu tenho um C mais um C. Então, é quanto? Dois C. Então, ficaria dois C mais N. Bem fácil. Bem mais tranquilo que isso daqui, tá? Então, vocês vão fazer o número 1. E a número 2, ela é uma coisa bem parecida com esse aqui, né? É pra vocês considerar um número natural qualquer N e escrever a expressão algélica que representa cada situação. Então, a primeira ali, a questão A. O triplo de um número. Então, vocês podem usar a letra J, D, J, A, qualquer letra, sabe? E aí, vocês vão considerar, fazer ali, ó. O triplo de um número. Então, pode ser 3J, né? Se é o triplo, eu vou multiplicar por 3. Pode usar até a letra do nome de vocês aí. Sabe? Tranquilo. Então, ali é bem fácil esse exercício. Então, faça o exercício número 1 e número 2 pra vocês ir treinando, praticando aí esse conteúdo. Se vocês tiverem dificuldades, entrem em contato comigo que eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Tenham um bom dia, bisco!